Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar a nossa compra da semana que nós fizemos. Então vamos chegar da rua agora. Aí tá o produto aqui no chão. A mulher vai tirar e vai falar aqui também um pouco de que é que nós compramos, valor. Gente, tô cansada. Oi, tudo bom? Vamos primeiro na casa de carne. Aí comprar as proteínas, comprar as carnes. É uma estratégia que a gente faz aqui, galera, pra poder... Economizar, né? Comprar as coisas mais baratas de economizar, tipo assim, carne, a gente vai na casa de carne. O frango a gente vai comprar na casa do frango. A verdureira a gente compra sempre lá no hortifruti. Que aí geralmente como é dedicado só pra esses tipos de coisas, então geralmente tem mais promoção e vende mais barato. Aí agora vai tirar aqui e vai colocar na geladeira. Esse é o frango. Gente, esse aqui eu comprei... É coxinha e asa, né? Asa e coxinha. Aí, galera, pra eu assuntar, ó, que ele não tem marca, tá vendo? O produto não tem marca é porque lá a casa é de frango. E eles vendem, eles meio que fazem o corte e embala. Então por isso que não tem marca. E sai mais barato por conta disso. Aí eu comprei dois pacotinhos de coxinha com a asa. Vem junto com a coxinha e a asa, grudadinho. Ele tava 12,49, João? 12,49 o quilo. 12,49 o quilo. Tá, cada pacotinho desse aqui é 12,49. Aí eu comprei esses ovinhos aqui, da galinha. É, velho. O João gosta desses ovinhos. Aí, galera, ó, esse pacotinho. Muito bom, é três pacotinhos desses. Por cinco. Por cinco, né? Três por cinco. Três por cinco, ó. Muito bom isso que eu vou poder fazer. Coloca junto com frango, pode fazer no macarrão. Eu gosto muito desse aqui, ó. Baratinho. Mostra, não tem marca também, ó. Que é lá da casa do frango. Esse aqui é o que eu não tenho. Não sei o nome disso. Ai, gente. Esse aqui é aquela da postura do ovo. A gente não sabe o nome disso aqui. Ah, é tripinha. É, o rapaz já falou, mas nós esquecemos o nome. É, não sei o nome não. É tripinha. Nós estamos falando casa do frango, galera, mas o nome da loja não é casa do frango, não, né? Nós não vou divulgar o nome da loja aqui, porque não tá patrocinando o vídeo. E agora, e essa nossa compra aqui, galera, do frango, deu mais ou menos o quê? Cinquenta reais, foi? Foi, cinquenta reais. Cinquenta reais. Gente, tá caro, tá? Ficou, tá caro, né? Tá caro, né? Mesmo assim, comparando no supermercado, ou no atacadão, tá mais em conta ainda. É. E agora nós vamos mostrar as carnes, né? Aí que a gente foi no... Na casa de carne. Na casa de carne. A gente também chama de casa de carne, mas tem um nome lá específico. É da carne nobre. Carne nobre. Vai fazer a propaganda. Pode, gente. Pode fazer na carne nobre. A gente só faz a carninha lá. É, sabe o que fazer a propaganda aqui, ó? É bem que nós conhecemos o dono também, né? Porque a carne no supermercado tá muito cara. Aí eu peguei um pedaço de... O bacon tava... Vinte e quatro? Vinte e quatro, noventa e nove. Vinte e quatro, noventa e nove. Eu peguei um pedaço de carne de sol, gente. Isso daqui eu tava... Trinta e sete, noventa e nove. Né? E eu peguei essa carninha salgada. Essa carninha salgada aqui. Pra colocar no feijão? E aqui, gente, é... É linguiçinha defumada. É defumada, João? É, é defumada. A linguiçinha defumada hoje, acho que tava quatorze, noventa e nove. Gente, isso aqui é assém. Assém tava... Quanto, João? Ah, eu acho que foi vinte e seis. Vinte e seis, o que dá cem. Tava vinte e três e noventa e nove. E aqui, gente, eu peguei... Chão de fora. Olha que chão de fora bonito, gente, olha. Tá linda a carne, né? Eu nem sei quantos quilos tem aqui, não. Não sei pra ela fazer bife, né? É, porque se a gente faz bife, né? Porque dependendo do corte... João me ensinou como cortar, né, João? Pra não ficar durinho. Eu não sei como é que corta, mas João me explica na hora. Esse aí tava trinta e seis e noventa e nove, né? Não, trinta e um e noventa e nove. Trinta e um e noventa e nove. E aqui, gente, eu peguei... Ai... Isso aqui é músculo. Músculo tava... Músculo tava... Vinte e quatro. Acho que vinte e quatro e noventa e nove. Acho que é, vinte e quatro e noventa e nove. Então, tudo isso aqui, das carnes, só as carnes. As carnes aqui, gente, deu... Cento e noventa reais. Quase duzentos reais de carne. Cento e noventa reais, gente. As coisas tá caras. Então, gente, aqui... Então, esse aqui, ó. Só esse aqui. Deu cento e noventa reais. Aí eu faço o quê? Eu vou... Como eu comprei o xandifora, eu já corto ele. Eu já deixei ele cortadinho, separadinho. Entendeu? Cortado de bife. Já dentro da sacola pode ficar, tipo assim, descongela. Depois congela de novo. Porque descongela não é legal, né? Então, é bom você pegar e já ficar cortando. Eu faço isso, né? Eu faço assim. Então, eu vou cortando, entendeu? A quantidade que eu faço aqui em casa. Entendeu? Para ficar, igual eu te falei, congelando e descongelando. Entendeu? E aqui é a mesma coisa. Eu faço com os frangos. Aí aqui, gente, são as verduras. Né? Aí a verdura hoje, tudo um e noventa e nove. No verdurão. Tudo um e noventa e nove. E tava tudo fresquinho, porque a minha tava chegando hoje. Tudo um e noventa e nove. Aí eu peguei essa banana aqui. Essa banana tava quanto, meu bem? Essa banana aqui, ela tava... A banana aqui é de uma maçã? Maçã. Essa banana e maçã, ela tava três e... Três e noventa e nove. Que é separado isso daí, tá? A banana e maçã não é o mesmo valor. Três e noventa e nove. A banana da terra, três e noventa e nove. E se... Aí o pepino. O pepino, três e noventa e nove. A batatinha, um e noventa e nove. Gente, olha a verdura boa, tá? E aqui é o tomate. Tudo um e noventa e nove. O que não foi de um e noventa e nove. Aqui só foi a banana. Maçã. E a banana da terra. O machixe também tava... É... Três e noventa e nove. O giló também tava três e noventa e nove. Mas de resto, tudo que eu peguei aqui, gente... Tudo um e noventa e nove. É tudo no quilão. Tá? Cenoura. Repolho. Cibola. A mexerica também tava... A mexerica tava dois e noventa e nove. Com a mexerica, né? Mas aí eu peguei... Não, tava um e noventa e nove a mexerica também. E eu peguei o gengibre. Um e noventa e nove. Aí eu peguei o empim. Que tava... Dois e noventa e dois. Dois e quarenta e nove. E eu peguei aqui... A berinjela e abobrinha italiana. O e noventa e nove. E... Deixa eu abrir. E eu peguei assim... Que eu já tenho chuchu aqui em casa, né? Beterraba. Então eu peguei três beterraba e dei chuchu. Tudo em noventa e nove. Então tudo isso aqui, gente, deu cinquenta e nove. Se eu fosse pra comprar no supermercado... Você pode ter certeza que seria mais caro. Tudo bem que no supermercado, às vezes... Ah, batatinha tá um e noventa e nove. Cebola tá um e noventa e nove. Mas você pegar a quantidade que eu peguei de batatinha e de cebola... Ia passar, entendeu? De tudo que eu peguei aqui ia dar mais ou menos uns oitenta reais. Gente, aqui, ó... Aí eu já acabei de cortar. Né? Igual eu falei pra vocês que eu acabei de cortar. Eu gosto de cortar. E já deixar tudo separadinho dentro da sacola. Aí aqui eu cortei o acém, né? Aí deu três pedaços de acém. Que é a quantidade que eu sei que vai dar pra mim, pra Guilherme, pra João. Ou então quando o João não tá aqui, que ele tá viajando. Aí eu faço... Por isso que eu corto desse jeito, entendeu? Os pedaços pequenos, né? Porque Guilherme estuda uma semana na escola e uma semana em casa. Então... É... Dá uma quantidade, assim, pra mim, pra Guilherme. Então quando o João estiver em casa. E esse aqui é de músculo. Tá? Deu três pedaços de músculo com aquele pacote. A do acém deu três pedaços. E aqui eu fiz o... O... Xande fora, meu bem. E deu quatro... Quatro sacolinhas de Xande fora de bife. Que eu fiz o bife. E em cada pacotinho desse... Acho que dois tem cinco. E dois tem quatro. E aqui é o pedacinho que sobra, que não dá pra mim cortar direito. Isso aqui eu vou fazer em cubinho. Né? Que é o pedacinho do Xande dentro. Que é o que sobrou. Aí agora eu vou guardar dentro da geladeira direitinho. Pra vocês verem como é que eu guardo. Música... 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 Então galera. Essa foi nossa compra da semana. Né? A carne, o frango, as verduras. E vai dando like galera. E deixe seus comentários. Se estiver chegando um vídeo aqui no canal aqui agora. Se inscreva aí. Pra ajudar a bater a meta aí dos 10 mil inscritos. Estão chegando aos 6 mil. Né? Ainda bem o canal tá crescendo aí super rápido. E agradecer a vocês aí por estar assistindo o vídeo até o final. E... Pra calcular tudo aqui. Nossa compra de hoje ficou mais ou menos o quê? 300 reais não é bem? 290. É 290, 300 reais. Tá um preço bom, prestando de coisa aí. Então nós vamos encerrando por aqui. Ficando por aqui. Agradecendo aí a audiência de todos. E esperando vocês no próximo vídeo. Isso. Tchau gente. Fica com Deus. Até mais. Tchau. 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 Tchau.